Ah, como é bom chegar em casa depois do trabalho? Belinha, você veio me encontrar, poupinha. O que é isso? Mileirinha, o que é isso? Ah, você virou um cachorrinho. Ah, você virou um cachorrinho, poupinha. Fiquem brincando que eu estou com fome, vou comer alguma coisa. O que? Vocês querem a torradinha? Não, 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 não. Eu vou pegar uma raçãozinha para vocês. Hum, que delícia. E a Mileirinha? Mileirinha, quer? Calma, Mileirinha, calma. Falta o leitinho. Ah, sim, isso aí, meninas. Pode comer. Muito bem. Muito bem, estão comendo direitinho. help. Ai, tem! Ai, tem! Viu, galerinha? Nunca brinque com o cachorrinho enquanto ele está comendo, porque ele pode morder vocês. Que legal, livrão da Mileninha. Opa, o que é isso? Uma bolinha? Mileninha, você virou um cachorrinho? Velhinha, tu trouxe uma galinha de volta. Vamos lá então, vamos jogar de volta. Vamos lá, pega! Pega! Pega a minha nova amiguinha, quando eu vou para a escola a Belinha vai atrás. Nossa, que babuça lá é a casa que ela faz. Pula no sofá, quer comer no sol. Vamos tchau, tchau! Quem quer tchau, tchau? Vamos tchau, tchau! Quem quer passear? Tchau, tchau! Quem quer tchau, tchau? Pronto, Belinha! Agora voltei, Limeirinha! Vamos lá, lança o chão! Minha vó me deu uma cachorrinha de presente Ela é tão pequena, quase não tem nenhum dente Nem nomeio para ela, ela é muito pequena Chamei de Belinha, minha nova amiguinha Quando eu vou para a escola a Belinha vai atrás Nossa, que babuça lá em casa Correio! O que é que será que é? Não chacoalha, por favor, não chacoalha Que cachorro lindo! Obrigada, vó! Minha vó me deu uma cachorrinha de presente Ela é tão pequena, quase não tem nenhum dente Nem nomeio para ela, ela é tão fofinha Chamei de Belinha, minha nova amiguinha Quando eu vou para a escola a Belinha corre atrás Nossa, que bagunça lá em casa que ela faz Pula no sofá, quer comer meu salgadinho Pego ela no colo, ela adora o carinho Mas mamãe me disse, deixa ela na casinha Não gosta que é Belinha, corra lá na cozinha Au, au, au! Lá vai a Belinha Pegou o meu chinelo, ela é tão danadinha Au, au, au! Ela só quer brincar Pro gato do vizinho, ela lá te separa Au, au, au! Lá vai a Belinha Pegou o meu chinelo, ela é tão danadinha Au, au, au! Ela só quer brincar Pro gato do vizinho, ela lá te separa Quando eu vou para a escola a Belinha corre atrás Nossa, que bagunça lá em casa que ela faz Pula no sofá, quer comer meu salgadinho Pego ela no colo, ela adora o carinho Mas mamãe me disse, deixa ela na casinha Não gosta que é Belinha, corra lá na cozinha Au, au, au! Lá vai a Belinha Pegou o meu chinelo, ela é tão danadinha Au, au, au! Ela só quer brincar Pro gato do vizinho, ela lá te separa Au, au, au! Lá vai a Belinha Pegou o meu chinelo, ela é tão danadinha Au, au, au! Ela só quer brincar Pro gato do vizinho, ela lá te separa Au, au, au! Lá vai a Belinha Pegou o meu chinelo, ela é tão danadinha Au, au, au! Ela só quer brincar Pro gato do vizinho, ela lá te separa Au, au, au! Lá vai a Belinha Pegou o meu chinelo, ela é tão danadinha Au, au, au! Ela só quer brincar Pro gato do vizinho, ela lá te separa Dá um joinha pra Mileninha E faça parte da nossa turminha Aperte no botão da notificação E venha ser um milenático de plantão E pra finalizar De um jeito bem legal Não se esqueça De se inscrever no canal Au, au!